Esse é diferenciado galera, aí ó É segunda-feira, vai dar 10 horas da manhã Bora papai É o João Gomes Bora meu garoto Bora papai Bora papai Aia Se me avê petinho aí, aia Bora papai Bora meu garoto Bora João Coisa linda aí, ó Ai doida Bora papai É o cara não dá nem vontade de parar de filmar Né nego Bora papai